Por onde anda a cantora Sandra? O que ela tem feito nesses últimos anos? Ela que foi parceira... Que cara é essa? Ela que foi parceira... Qual foi a última parceira dela mesmo? Foi a Valéria. Ela cantou, fez parceria com a Valéria Barros. Acho que foi uma das últimas parceirias, não foi? Eu vou perguntar pra ela. Mas eu sei que ela teve uma parceria com a Valéria Barros. Aliás, a Valéria também é uma grande artista, hein? Ô, Valéria, um beijo pra você. Vou chamá-la no palco. Ela vai contar tudo pra gente. Vem pra cá, Sandra, recebendo carinhos, aplausos... Na minha plateia. Bem-vinda ao Terra da Padroeira. Essa moça canta demais. Seja bem-vinda. O palco é todo seu, minha amiga. Fique à vontade. Abre as asas pra voar, nada mais te prende aqui. As amarras da paixão. A arrebente, se você quiser, vai levar seu coração pro amor de outra mulher. Só quero te dizer... Só quero te dizer... Ninguém te amou, nem vai te amar assim. Você, por certo, vai lembrar de mim. Em cada boca que você beijar. Só quero te dizer... Não vai ser fácil... Não vai ser fácil de me esquecer... Você é um livro que eu só eu sei ler... Pois tive tempo de te decorar... Quando alguém for te abraçar... E você sentir o seu calor... E você sentir o seu calor... Feche os olhos pra sonhar... Pensa em mim pra te chamar de amor... O prazer vai explodir... Te conheço... Te conheço, você vai gritar... No desejo de me ouvir... O meu nome vai querer chamar... Só quero te dizer... Só quero te dizer... Ninguém te amou, nem vai te amar assim... Você, por certo, vai lembrar de mim... Em cada boca que você beijar. Só quero te dizer... Não vai ser fácil de me esquecer... Você é um livro que só eu sei ler... Pois tive tempo de te decorar... Pois tive tempo de te decorar... Só quero te dizer... Ninguém te amou, nem vai te amar assim... Você, por certo, vai lembrar de mim... Em cada boca que você beijar. Só quero te dizer... Não vai ser fácil de me esquecer... Você é um livro que só eu sei ler... Pois tive tempo de te decorar... Oi, Sandra! Tudo bem com você? Nossa, estou feliz demais de estar aqui... Bom dia, gente! Bem-vindo, Sandra! Bom dia! Eita, que coisa boa, hein? Sandra, eu que ficava te acompanhando... Lá no Sabadão Sertanejo com o Gugu... Tantas vezes que você foi lá te apresentar... Quantas vezes, Marcelo... Com o Gugu, Bolinha... Teve uns programas muito bacanas... Nessa época, né? A sua formação de destaque foi... As Mineirinhas... As Mineirinhas, né? Com a Valéria... Com a Valéria... E depois eu estive aqui com a Sandra, lembra, né? Foi, foi! Sandra e Sandra! Isso! E minha última formação foi com o Jean... Jean Castorim e Sandra! Ah, tá! Então você cantou com a Valéria... A primeira, 25 anos, isso! Foi a primeira... Foi a primeira formação... A primeira formação... Era Valéria Barros e você! Isso! Há 25 anos atrás, isso? Não, há... É mais ou menos por aí... Porque foi 25 anos... Agora eu tô em 2013... Não sei... Quantos anos de carreira você tem? 43! 43! 43! Você é... 43 anos! Eu comecei com um ano, né, gente? Pois é, tá explicado! Já nasceu cantando, né, Sandra? Nasceu cantando! Nasceu cantando! Aí as pessoas estavam perguntando... Mas cadê a Sandra aqui? O que aconteceu com a Sandra? Será que a Sandra mudou de país? Você continua no Brasil, Sandra? Continuo aqui em Uberlândia ainda... Uberlândia! É... Minha cidade natal! Sou mineiro, uai! É mineiro, uai! Lá do trem do mineiro? Achei engraçado que no hotel tinha lá... Pão de queijo... Falei, gente, pão de queijo é muito de mineiro, né? Mas a gente já vai correndo no pão de queijo! Aqui no programa também tem pão de queijo! Aqui tem, tem! Tem mesmo! Aqui tem pão de queijo! Aí você... Mas você deu uma pausa na carreira... Depois você parou de cantar ou não? Olha, eu fiquei com o Jean Cassurinho... Três anos, né? Foi ver a pandemia... Foi um pouco mais difícil... Aí resolvi agora... Seguir solo... Como ele também... Foi uma... Uma coisa muito bacana que eu vivi... Que foi uma experiência nova... Eu fazendo primeira, né? Que eu sempre fiz segunda voz... É, você é segundeira, né? Eu sou segundeira... É segundeira... Até o menininho tava ali cantando uma música que eu amo pra caramba... Eu tava lá atrás fazendo segunda pra você... Peguei o microfone e pus aqui... Aí você é segundeira... Aí pra cantar de primeira tem mais dificuldade? Não, é porque a voz da primeira é bem altinha, né meninas? Então a segunda tem um certo... E pra... É pra... O segundeiro fazer primeira é bem mais baixo, né? Ah, entendi. Pra mim, então, que tem a voz mais grave um pouquinho... Aham... Pra mim é mais difícil... Mas, assim... Não que a gente não dê um jeitinho, né? Você é profissional, né? Afinal de contas, você é profissional. Claro, né? E agora, nova fase e carreira solo? Então, eu tô preparando agora a minha fase nova, né? De solo... E eu tô feliz demais e... Vamos ver o que que vai dar aí o segundeiro passando pra primeira, né? Vai ser bom demais! Que ótimo! Estamos aguardando ansiosamente! Obrigada! Por isso, a sua vinda ao programa já... Pra gente mostrar que você tá aí a todo vapor... Muito feliz de estar aqui! Tá na ativa, né? Agora com o novo projeto... Porque a gente que é do palco não consegue ficar longe não, né? Não tem... Eu tava falando ali pra menina que eu esqueci o teu nome dela... Eu falei que nas minhas veias não é sangue... É notas musicais, porque... É claves de sol e tudo mais... A gente vai chegar a certa idade e não para! Não tem jeito! A próxima canção da Sandra é Tatuagem! Vamos ouvir! Vamos lá, vamos lá! Não é? Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar Sei que acaba voltando, vem logo me procurar... Mesmo que fique com outras tentando me esquecer... Sei que acaba voltando, ligando, querendo me ver... O nosso amor é como tatuagem... Está em nós mudado e colado... E bem mais forte está no coração... O nosso amor é como tatuagem... Está em nós mudado e colado... E bem mais forte está no coração... Não adianta tentar fugir... Melhor admitir... É a mim que você ama... Não adianta me esquecer... Eu nasci pra você... Eu nasci pra você... E é a mim que teu coração chama... O nosso amor é como tatuagem... Está em nós mudado e colado... E bem mais forte está no coração... O nosso amor é como tatuagem... O nosso amor é como tatuagem... Está em nós mudado e colado... E bem mais forte está no coração... No coração... No coração... Quando você estava na formação... As Mineirinhas, você e a Valéria... Quantos discos vocês gravaram? Na época era LP ainda, né? Era LP, depois VCD e tal... Foram 10... Então você pegou toda a evolução da música? Toda, toda... Você veio lá da época dos LPs... 1980, quando nós começamos... Agora, eu não sei o que você acha... Mas os anos 90 para a música sertaneja... Foram anos dourados, não foram? Foi, foi... Eu acho que foi o tempo... Acho que do auge mesmo ali... Do sertanejo... De mostrar as raízes... E o coração também... Que todo mundo teve... Aquela paixão de mostrar na música, né? Então, eu acho que foi esse tempo... Bem bacana mesmo... Eu percebi que enquanto você cantava... Uma jovem senhora ali... Acompanhava você... Quem é aquela... Aquela minha mãe! É a sua mãe? Mas ela é simpática, né? Olha aí... Você sabe que... Minha mãe e meu pai... Eles cantavam estilo cascatinhana... Ah, é? É cantora também, né? É cantora também... A do lado é minha irmã... Olha só... Ela é cantora... Ela é... Que bacana... Eles faziam estilo cascatinhana... Estilo cascatinhana... Então, eu aprendi muito a segunda... Ouvindo meu pai... O seu pai é segundeiro... Meu pai era segundeiro... Infelizmente, não está mais... A mãe é a primeira... Só que quando minha mãe começou cantando com a minha tia... Era segundeira também... Ah... Quer dizer... Eu vim de segundeiros mesmo... Ah, sim... Família de músicos... Isso... A sua mãe ainda canta? Canta... É mesmo? Eu quero vê-la cantando uma música? Vamos aí... Traz essa moeda aqui... Deixa eu conhecer... A mãe da Sandra... Essa simpática senhora... É a Tuca... Ela é linda... Dona Tuca... Tudo bem com a senhora? Qual o nome da senhora? Sebastião... A apelida é Tuca... Dona Tuca... Dona Tuca... Aí, Dona Tuca... A Dona Tuca... A Dona Tuca... Está com quantos anos, Dona Tuca? Pode falar no microfone... Quantos anos a senhora tem? 82... Quantos? 82... 82... E está forte... Forte... Cantando... A senhora está igual um cerno de Aruíra... É isso aí... É isso aí... A senhora é mineira também, é? É... Mineira lá da Triângulo Mineiro? Isso... Dos lados de Beraba... Berlândia... Vem de Beraba mesmo, minha mãe... Nós que somos de Berlândia... A família toda... Ela vem de Beraba... Então a senhora foi criada lá com pão de queijo... Torrez... Põe o microfone... Bolinho de chuva... Torrezinho... Torrezinho... Biscoito... Biscoito frito, né? Hum... Deu fome... Ai... Ela é linda, gente... Vamos... Eu quero ouvir a senhora cantando... Vou cantar um pedacinho... O trechinho... Isso... O trechinho de uma música... Acho que é sol maior, né? Uma guarânia... É impossível... Reviver o que já morreu... É impossível... Aquilo que entre nós... Já teve fim... Agora o nosso amor... Já não vive... Mas leves uma lembrança de mim... Embora entregando a outros seus doces beijos... Recorda sempre de mim... Que sempre te quis... Porém... Através dos seus volúveis desejos... Ninguém jamais te fará feliz... Tu sonha alto demais... Pela vida... Não sei o destino seu... Qual é... Tens tudo e vives sempre... Sentida... Querendo somente a quem não te quer... O mesmo te faz cantar pra esquecer... Por causa do seu amor indeciso... O mesmo te faz cantar pra esquecer... Por causa do seu amor indeciso... Devido à ilusão de querer... Que lindo! Olha, cara, vai ser só um trechinho... Ela se empolgou! Que lindo, meu Deus do céu! Mas canta bonito demais, hein? Ah, é bonito demais, hein? Ô Sandra, vamos lá com uma professora... Uma professora dessa em casa... Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Agora, por favor... Ô Tonha, arruma um lugarzinho... Já vem cá, faz favor! Isso, faz favor! Mais aplausos! Mais aplausos! Mais aplausos! Mais aplausos! Aí! Sandra... Essa é a tuca! Sandra, vamos no carcinho pra você também! Vamos! Fica à vontade ali! É! Sabe por quê, gente? É que agora... Agora... Abra o coração! Abre o coração! Cante pra gente, Sandra! É verdade! 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 Meu coração, o que é que eu fiz pra merecer me empregar e te perder? Se põe aqui no meu lugar, ver como dói sofrer, chorar, acreditei, me entreguei e só eu sei Quanto te amei, e como eu te amo, como eu te amo, e como eu te amo Olha nos meus olhos e me diz, se alguém te faz o que eu não fiz, conta a verdade, não me engana Olha nos meus olhos e me diz, se o que eu faço não te faz feliz, abro o coração pra quem te ama Não faz assim comigo não, porque feri meu coração O que é que eu fiz pra merecer me empregar e te perder? Se põe aqui no meu lugar, ver como dói sofrer, chorar Acreditei, me entreguei e só eu sei, quando te amei E como eu te amo, como eu te amo, e como eu te amo Olha nos meus olhos e me diz, se alguém te faz o que eu não fiz, conta a verdade, não me engana Olha nos meus olhos e me diz, se o que eu faço não te faz feliz, abro o coração pra quem te ama Não faz Não faz Não faz Não faz